E aí pessoal, vocês devem estar achando meio estranho começar o vídeo assim Eu quero mostrar meus jogos novamente Jogos dos meus jogos Pra vocês verem os jogos que eu tenho Eu tenho mais do que isso, tá bom? Mas é um dos que eu tenho É lá Isso aí Vamos ver o vídeo De qual jogo eu vou falar hoje Vamos lá ver Isso aí Isso aí é o Human e o Xbox Vou falar um pouco dele pra você Inclusive já tá no meu Xbox Aí ó Vou ajustar a câmera aqui Tá Vamos lá Bem Acho muito divertido esse jogo Achei muito legal mesmo Você faz o que quiser aqui Devasta a cidade inteira Você pode criar um apocalipse aqui Tem vários tipos de arma Olha aqui, esse aqui Bem legal A carinha sai voando Muito bem Essa aqui é uma das mais legais Que é uma planta carnívora Esse jogo também existe pra Play 2 Só que sinceramente nem se compara Deixa eu pegar uma pessoa aqui Pra dar pra minha plantinha Esse jogo nem se compara Da versão de Play 2 Pra versão de Xbox Tá muito melhor de Xbox O gráfico Não tá Tão Demais assim Também não tá tão diferente do Play 2 Só que a diversão é outra É bem melhor E aqui é uma bomba Pode ver que as armas são bem loucas Muito legal Deixa eu mostrar outro aqui Isso aqui é um Furacão Não Na verdade é um buraco negro Desculpe aí É um buraco negro Suga tudo que dá pra ser sugado Pode ser placa Olha o tanto de pessoa Tá sendo sugada Só que aí Pena que ele acaba rapidinho Vamos ver outra aqui É muito interessante essa arma Ela faz os outros Vamos dizer Defecar Olha os caras tão atirando em mim Nem ligam Nem tiram muita vida Aqui é uma bolinha Que também faz os caras Ou Ou algum veículo Sai voando Tá aí É um arco-íris Sei lá Acho que foi inspirado No Re-Start E tá aqui Aqui a gente começa Sempre Em qualquer Story 1 Karma De choque Se você tem esse jogo Assim Você tá achando que Sei lá Nossa A arma dele Tá muito mais poderosa Que a minha É porque dá pra você Upigrar ela Você vai na sua nave Aí você vai Upigrar ela lá Então tá no máximo Então fica bem melhor mesmo Quando começa Tipo Só pega uma pessoa Isso aqui pode pegar Até três ou quatro pessoas Aí tem uns Alert Up Aí Que é o nível De procurado Vamos dizer assim Está sendo procurado Aí tem um cara Do FBI aqui Fazer ele voar Aí tem uns caras Com escudo Como se adiantasse Alguma coisa Contra mim Aí vamos deixar quieto Vamos deixar eles Acreditarem Aí o carrinho Sai voando Eu posso Levitar as coisas Também Posso lançar Longe Eu posso Pegar as pessoas E ir clicando E apertando O botão X Do Xbox Lembrando Eu vou Atrair mais coisas E vocês Podem estar achando Assim Tem alguns De vocês Que podem estar achando Nossa Negócio Tosco Negócio Rosinha Muito Restart Tem um monte De cores Aqui Mas podem acreditar É muito legal É muito divertido Massa pra caramba Esse jogo Ó Minha planta carnívora Aqui Ela vai começar A comer Todo mundo Vamos ver Que arma Eu posso usar Aqui Não Se eu usar Essa aqui Minha plantinha Vai sumir Vamos usar De choque Mesmo Ela já Tá comendo Um carinha Lá Ela também Come Ela também Come Car Não sei se ela Vai comer Esse aqui É Acho que Comeu Vai comer Acho que Os três De uma vez Olha aí Tá comendo Tudo Essa plantinha Carnívora É mais Obediente Até que Do meu cachorro Bem divertido Isso E ó Vou mostrar Pra vocês Só deixa Eu achar Minha nave Tem várias Outras cidades E as missões Tipo É Ação E comédia Muita comédia Tem horas que O Krypton Que é o nome Do alienismo Eles fazem Uma piada Assim Quem sabe Inglês Assim Vai Vai achar graça Praticamente Quem não sabe Não vai achar Graça Nenhum Vai entender Nada Aqui ó Eu posso Usar Também A nave Pra destruir A cidade Inteira Olha aí ó Também tem Várias Armas Aí ó Posso fazer Uma carinha No negócio Aqui Fazer uma carinha Aqui Vamos ver Aí Meu sorrisinho Bem legalzinho Aí ó É um sorrisinho Deixa eu ver A outra arma Aqui Ah esse aqui Sim ó O furacão Você pode Controlar ele Recomendo esse jogo Tem modo Multiplayer Também Só que não é Tão bom Assim Multiplayer Que eu tô falando Offline Seria até Interessante Se tivesse online Mas os caras Não colocaram Fazer o que Né Então né Eu vou Desintegrando A cidade inteira Também aí Com a população É até o nome Do jogo Mesmo Destroyer Humans Destruir Os Humanos E a inovação Também Desse Pro Play 2 É que Agora também Tem outros Alienígenas Vou mostrar Também Eu tenho Aqui A minha cidade Natal Né Cidade dos Aliens Muito bom Esse jogo Gosto Bastante Tá aí Carregando Por exemplo Esse jogo Não tá gravado No meu HD Então Ele demora Bastante Mesmo Pra ler Vamos ver Tá aí Só que Aqui é Meio Sem graça Que Você não Pode pegar Os carrinhos Dá pra Desimá-los Pegar Até Você pode Assim Só que Ele não Se move Tem Os Alienígenas Aqui Cabecinha Aqui Dá também Pra você Possuir Os Caras Tipo Agora Sai todo Mundo Correndo De mim Né Assim Fica Difícil Aí Eu vou Possuir Ele Virei Ele Eu também Posso Fazer Isso Com Os Humanos Claro Aí Ninguém Viu Que Eu Virei Ele Vou Desvirar Essa Coisa Aqui Só Achei O Kripton Meio Feinho Né Mas Fazer O Que É O Alienígena E Fala Sério Essa Mulher Zinha Aqui Só Um ET Mesmo Pra Gostar Deixa Ver O Que Que Eu Mais Tem Pra Mostrar Vamos Ver As Coisas Aqui Mostrar As Cidades Que Tem Que São Várias Não São Tanto Mas São Poucas Também Não Vamos Ver Vou Chamar Aqui Minha Nave Ae Chegou Aqui Las Paradiso Que É Las Vegas Aqui Onde Eu Estou Belleville Seria Paris Cheilong É Cheilong Mesmo Sunnywood Seria Hollywood E Las Paris Vamos Pra Deixa Ver Vamos Pra Paris Aí Ó O Krypton Como Garçom E o Prato Especial Dele É Um Cérebro Né Muito Louco Isso Tá Ae Belleville Paris Ó Bem Legal Que Eu Vou Fazer Vou Destruir Todas As Árvores Vou Acabar Com a População Afinal Qual Que É Melhor Jeito Né E Mais Fácil Seria Desimar Todo Mundo Daqui De Cima Mas Acabando Com Todas As Árvores Do Mundo Também É Um Bom Plano Então Vamos Lá Vamos Começar Acabar Com Elas Ali Fazer Um Desenho Aqui Ou Pelo menos Eu Tentar Fazer Um Desenho Aqui No Chão Tá Aí Deixei Minha Marca Aqui Uma Outra Arma Também É Bem Legal Essa Aqui Eu Amo Usar Ela Soltar Aqui O Prédio Inteiro Vai Ser Destruído Esse Meu Cachorro Latino Bem Eu Vou Terminar O Vídeo Agora Espero Que Vocês Tenham Gostado Entrem No Meu Canal Vejam Meus Outros Vídeos E Eu Vou Continuar Postando Os Vídeos Se Eu Não Postar Eu Vou Falar O Por Que Muito Obrigado Ficando Com Deus Tchau